Eu, eu chego galodão, ela vem de bocão no meu brinquedo, ela caiu Boto pra te excitar, mina vai devagar, tu não vai aguentar, ela caiu Caio, eu chego galodão, ela vem de bocão no meu brinquedo, ela caiu Boto pra te excitar, mina vai devagar, tu não vai aguentar, ela caiu, ela caiu Caio, caiu, caiu No meu pirocão, no meu pirocão, no meu pirocão Ela vai cair, no meu pirocão No meu pirocão No meu pirocão Ela vai cair Eu, eu chego galodão, ela vem de bocão no meu brinquedo, ela caiu Eu, eu chego galodão, ela vem de bocão no meu brinquedo, ela caiu Boto pra te excitar, mina vai devagar, tu não vai aguentar, ela caiu Caio, ela caiu Caio, eu chego galodão, ela vem de bocão no meu brinquedo, ela caiu Boto pra te excitar, mina vai devagar, tu não vai aguentar, ela caiu Ela caiu, caiu, caiu No meu pirocão No meu pirocão No meu pirocão Ela vai cair No meu pirocão No meu pirocão No meu pirocão Ela vai cair Ah, 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 ah É o, é o, é o, é o, é o, é o, é tudo É, 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 é noi